E a Paraíba, que sofre com a longa estiagem desde o ano passado, vai receber 10 milhões de reais para ações de socorro, assistência às vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. O repasse foi autorizado hoje pelo Ministério da Integração Nacional. O prazo de execução das obras e serviços é de um ano.